Salve, salve galera, beleza? 4h58 da manhã, acabei de aceitar a primeira corrida do dia aqui da 99 Já tô com a trip B zerada aqui, beleza? E vamos lá pra mais um dia, graças a Deus 5h07, acabei de fazer meus primeiros 10 reais aqui, rodando apenas 3km Na Uber não tem isso, né? Dificilmente E, ó lá, tô com mais 8 na tela e aqui não tem nada, hein? Já segurei aquele dinâmico E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês também, vocês que é de São Paulo A melhor forma de trabalhar aqui no rodízio, tá? Hoje é quarta-feira, dia do meu rodízio E vou compartilhar com vocês a forma que eu acho melhor, né? Essa é a forma que eu acho, eu vou compartilhar aqui com vocês, beleza? Vai acompanhando esse vídeo aí até o final Tocou uma aqui 27 reais em 27 minutos, mas eu não fui Era 12km, mas dá pra ser melhor, né? Com mais 8 na tela, você consegue ser melhor, Uber Então, um monte de corrida boa E já desligaram o disjuntor logo cedo, hein? Fiquei 5 minutos parado ali sem tocar Já tô batendo lata, já Não quero ficar tempo parado Já tô me movimentando aqui, vou rodar 1km Vamos ver se toca Aquele momento que você para e pensa Poxa, deveria ter ido naquela corrida Mas eu sempre viso pegar a melhor corrida possível, né? Aquela não era Infelizmente não tá tocando aqui Nem 99, nem drive, nem nada As que eu tocou As que tocou aqui eu preferi esperar uma melhor Mas é isso, tem que seguir na estratégia Tem que seguir na estratégia que daqui a pouco melhora, né? Beleza? E se você não me conhece, muito prazer Meu nome é Lucas Almeida Eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo Há 4 anos já Nesse canal eu compartilho minha rotina O meu dia a dia E dou dicas Beleza? Então já convido você a se inscrever no canal aí E já deixa o like no vídeo, beleza? Tamo junto E vamos lá pra mais um dia aqui na vida do motorista 5h26 e eu só fiz 10zão, hein? Cadê as corridas? Demorou um pouquinho? Demorou, até demais Mas 5h29 e eu acabei de aceitar uma de 62 reais Lá pra Vila Mariana, hein? Coisa boa demais Se eu não me engano foi 48 minutos Vamos que vamos Foca na estratégia Confia, acredita Partiu Zonaçu Vamos que vamos 6h30 e acabei de chegar aqui na Vila Mariana 62 reais em 54 minutos 25km Bom demais, hein? Já tô direcionado aqui, ó Tentar chegar na Zona Norte ou Zona Oeste Se der tempo, né? Porque eu tenho somente meia hora O rodízio começa daqui meia hora Se não der tempo Eu fico por aqui mesmo Só vou sair que eu tô na área do rodízio ainda, né? Então eu vou sair da área do rodízio aqui Quando você tá trabalhando normalmente Beleza? Então já vou sair daqui já Vamos esperar A boa Se não der pra Zona Norte Vamos pro sentido ABC Vamos ficar aqui pelo Ipiranga Que aí já não tem rodízio E não é que ela veio, hein, rapaziada? Corri na Papini Tuba Do jeito que eu queria Nossa, coisa boa É pra onde eu queria ir pra lá Poderia pegar pro Ipiranga Pra Zona Leste Pra vários lugares aqui Mas eu queria ir pra lá Que é a área que eu mais domino, né? Chegar lá Vai ser um sucesso Aí O que que eu gosto de fazer Em dias de rodízio, assim Quando eu quero ganhar um dinheiro Quando eu não folgo, né? Geralmente eu folgo Já deixa nos comentários aí Se você gosta de trabalhar Se você folga Porque se você... Só vou explicar pra quem não é de São Paulo Que tem muita gente que não sabe, né? Aqui nós temos uma limitação Que é o chamado rodízio municipal Que você não pode vir pro centro expandido Que é essa área que eu tô aqui agora Você não pode vir pra cá Das 7h às 10h No dia da sua placa, né? Hoje é o dia da minha placa Quarta-feira Então Já tenho que sair daqui Senão eu vou tomar uma bela de uma multa Então eu tenho 22 minutos aí Pra tá saindo daqui Aí eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de sair cedo de casa Bem cedo Hoje eu comecei às 5h Mas eu já comecei tarde Que eu coloquei pra despertar O celular Mas sabe quando Toca e cê não levanta? Aí já era Aí eu tinha colocado pra despertar 3h30 De 3h30 eu acordei Já era 4h30 Aí 4h30 Fiquei online Era quase 5h Então eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de sair bem cedo Já começar com as corridas longas Que nem eu vim pra cá Com as 62 Agora eu vou pegar uma de 40 Então já vou fazer 100 reais Aí na hora do rodízio Eu vou ficar Lá na zona norte Zona oeste ali Fazendo só as corridas curtas Entendeu? Geralmente vai ter um dinâmico Então eu fico ali Só naquelas Aquelas cracudinhas Aqueles pescocinhos ali E é onde eu consigo Estar levantando uma grana Aí quando for 10h Que já tiver acabado o rodízio Aí eu já posso Ficar livre Ficar solto E ir pra onde eu quiser Entendeu? E eu acho muito válido Essa estratégia Sempre que Que eu trabalho Eu gosto de fazer assim Entendeu? Porque se você já sai 7h Já sai depois do rodízio Você já fica travado Você não pode pegar umas corridas Que nem essa daqui Eu peguei 62 reais Uma corrida muito boa Se eu fosse mais tarde Eu não poderia vir Entendeu? Por isso que é bom Sair até mais cedo Do que eu saí Começar até mais cedo Do que 5h Se você puder começar Começar às 4h 4h30 É até melhor Aí eu vou fazer Meu sem conto ali Rapidão E Depois eu vou ficar Só nas cortinhas Fechou? Então partiu Pirituba O tempo tá apertado Mas vai dar tempo Poderia estar em Pirituba Mas Não tô 7h35 Ó Mais uma corrida Que eu não posso aceitar 7h35 E Eu vi que não ia dar tempo De eu ir pra Pirituba Então eu nem fui Peguei e cancelei Aquela corrida lá Ó Mais uma corrida Que eu não posso Tá vendo? Tô dando preferência Pra trabalhar Só pela 99 Porque eu preciso olhar Esse mapa aqui Tá vendo? Essas avenidas aqui Ó Também não dá Desse círculo Principal Que vocês estão vendo aqui É a zona do Rodízio Então eu não posso ir Essa daqui Eu já posso Essa tá boa Dá pra ir Entendeu? Assim que nós Trabalhamos no Rodízio Fugindo dele Fugindo da Da área do Rodízio Pra não tomar uma multa Né? Aí eu peguei Aquela corrida Lá pra Pirituba Tava dando 32 minutos Só que aí Eu só Só tinha 20 minutos Né? Então eu falei Vou nem arriscar Porque não vai dar tempo Até imaginei Que daria Mas Mas não deu Não daria Né? Então falei Cancelei Vou ter que ficar Por aqui mesmo Aí tô agora Na região aqui Do Sacomã Perto do Ipiranga Vou ficar por aqui Sacomã Vou pegar pro ABC Pegar ali Pô Vila Prudente Ali E tal Só não posso Entrar na zona De Rodízio Pra não tomar uma multinha Né? Por isso é muito bom Você conhecer a cidade Você tem que conhecer a cidade Pra você trabalhar Dessa forma aqui Se não Você pode cair Onde não deve Tomar uma multa Aí aquela hora Eu cancelei a corrida Pra Pirituba E eu demorei demais Pra sair de lá Escolhendo corrida Pra sair de lá Né? Aí quando Quando eu fui sair Já tava tarde Eu tive que ir vazio Na questão 7h37 Eu só fiz uma corrida Também parei pra tomar café E agora vamos Vamos desenrolar Acabei de aceitar Mais uma corrida aqui São 8h 10h para as 8h agora Peguei uma corridinha Lá pro centro de Diadema Tô dando preferência Pra 99 Porque Tô trabalhando Só com a 99 Pra não me atrapalhar Né? Porque eu tenho que ver o mapa Ver pra onde eu tô indo Pra eu não acabar Indo pra área do rodízio Né? E também tô dando preferência Porque a 99 Tá dinâmica E a Uber não tá Mesmo assim Eu consegui pegar Um mais 5 aqui da Uber Passei em cima De um dinâmico aqui Peguei Ele já subiu Mas eu vou deixar ele aí Quando Quando a 99 Parar de tocar Eu vou na Uber Com esse mais 5 aí Então a preferência E Priscibi que o dinâmico Também já foi embora Peguei um ano mais Um ano mais 4 1.4 na verdade Peguei essa daqui Agora no 1.2 Torcei pra em Diadema Lá no centro de Diadema Tá Tá bom também E tô com Uma porrada de corrida O centro expandido Tô com as corridas Boas até Mas Não posso, né? E se eu tivesse Pegado pra Pirituba Eu ia tá Bem melhor Bem melhor mesmo Mas Não deu Felizmente Agora é paciência E desenrolar por aqui mesmo Cancelou Ó, essa daqui tá até boa Segunda vez que ela toca Mas eu não vou não Esperar uma melhor Aquela Diadema cancelou Fiquei numa tristeza Ganhei mais 5 conto, hein? Coisa boa E eu tô Tô indo nesses 9 e 9 Negoci Ó, mas eu não posso ir Pro Ipiranga Já não posso Esses 9 e 9 Negoci aqui Toda vez que eu vou ir Lá pra aumentar Aí aparece Outro motorista Aceitou Não aceita de primeira não Ainda mais sabendo Que dá pra aumentar Tá dinâmico Então vamos ter Vamos ter calma Aumenta ali 3, 4, 5 reais Que seja Vem aqui, ó Lá pro Essa eu posso ir? Não, não posso Essa aqui não posso, não Já tá na área do rodízio já Mas ela negocia Negocia, aumento Em drive, aumento 5 reais que seja 2, 3 Já vai fazer a diferença Mais uma que eu não posso Fica só vendo As pedras lá pra sair Você não consegue pegar E a Uber tá aqui, ó Vou deixar ela descantei Por enquanto Essa aqui Tá até boazinha Mas dá pra ser melhor 45 reais Essa hora Quero 50 Dá pra ser melhor Você consegue ser melhor Que isso, 9, 9 Manda boa Essa aqui não posso Taxa de aceitação Vai lá pra Pra baixo, hein Mais uma que eu não posso Não posso Essa aqui até posso Eu joguei 15 contas A moça não foi Um monte de vaca Vamos 15 conto 3km Vai nada 8h30 agora Tô bem aqui na divisa Tô bem aqui na divisa Entre São Caetano e São Paulo E agora Acabei de pegar um ali Pra São Bernardo Peguei um pra São Bernardo Não tá pagando Tão bem no KM Assim Não tá ruim Mas também não tá bom Tá pagando 1,66 O KM Aí só que tá pagando 60 reais a hora Então não ia deixar passar E até agora Eu fiz 120 reais Mais de 120 reais E rodei somente 59km Então o KM Tá saindo mais de 2 reais Então agora Vou dar uma melhorada Na hora Como os KM Tá bom Vou melhorar Um pouco a hora Bom que chegando Lá em São Bernardo Eu rodo um pouquinho Lá Já acabo O rodízio Eu já posso pegar uma Voltando pra São Paulo De novo Entendeu Então é isso Partiu São Bernardo Do campo 10,45 Dá uma olhada Nesse corredão Que eu peguei Com aquele Mais 5,25 Que eu tinha segurado De dinâmico Peguei um bag De 90 reais Uma hora 24 34km Direto Bom demais Rapaziada Já tô com 250 Deixa eu fazer mais Essa corrida aqui Rapaziada Eu peguei essa corrida No limite Eu saí lá De São Bernardo Era 9,20 Mas aí deu tempo Deu Quando eu cheguei Na zona do rodízio Já era 10,10 Então deu tempo De boa Corridão Corridão E ainda me deixou Mais perto de casa Eu já tô aqui No Genópolis Aqui ó Aqui pra minha casa Rapidinho Vou ter que ir pra casa Mais cedo Que hoje eu vou levar Minha filhinha Na consulta Hoje é dia De ela Hoje é dia De ela tomar vacina Ela já vai tomar Duas vacinas Então vou tentar Chegar em casa Até as meio-dia Levo ela Pra tomar a vacina Já Faço as coisas Tem que pra fazer Descorreria do dia-a-dia Né? Mas Excelente Vamos fechar os 300 Antes de meio-dia Era a meta E a rapaziada Opa Quase que a voz não saiu 11,8 agora Já tô aqui Com 263 E Direcionado aqui Pra tentar Pegar alguma Pra casa Se não tocar Eu vou ter que ir direto Se não tocar Eu vou ter que ir direto Pra casa Porque eu vou levar Minha neném Do hospital Beleza? Nesse momento Tô assistindo O vídeo do Careca Dantas Aqui ó E ele acabou De conquistar O seu carro próprio Eu já sabia né? E Que notícia legal Que notícia legal Pra quem não sabe O primeiro carro Que eu trabalhei aqui na Uber Foi um carro do Sebastião Foi um Sandero Depois ele vendeu Pra comprar a moto Aí depois Quem acompanha A história do Sebastião Aí sabe Mas aí tipo Ele perdeu o carro dele né? Perdeu não Vendeu, trocou na moto E enfim Uma longa história E agora ele tá conquistando de novo Então que legal Que legal ver um amigo conquistando Assim como o Thiago também Vai vir uma novidade também do Thiago Quem acompanha o canal Sabe quem é Que bacana Ver os amigos conquistando as suas coisas E mostrando que é possível Através do aplicativo Através do seu esforço né? A gente nunca fala aqui que é fácil né? A gente fala que é possível Se você se empenhar Se dedicar Correr atrás Você vai atingir seus objetivos né? E é muito bom E eles conquistando as suas coisas assim Bem bacana de verdade E Você que tá nessa mesma caminhada aí Continue firme no seu processo aí Que Cada um tem sua hora Cada um tem o seu momento Vai chegar a sua hora também Tenha fé Tenha paciência Que Deus vai preparar E Corra atrás Essa é a mensagem que eu dou isso pra você Beleza? Parabéns Sebastião Parabéns Tiago E Tamo junto Peguei mais uma aqui Pra Leopoldino 132,97 na 99 E 152 na Uber Direcionado aqui Vou esperar até meio dia Se não tocar Eu vou ter que ir embora direto né? E rodei ó 127,27 Então O KM tá bom O Leopoldino tá bom Então Excelente Vai ficar melhor Só pegando uma direcionada pra casa É isso Vamos aguardar E a rapaziada Não tocou hein? Já são meio dia Esperei os 15 minutos aí Naquela expectativa De pegar alguma coisa indo pra casa Não tocou Tô com uma pra Osasco aqui De 15 reais Mas eu nem fui Então eu fechei aqui 285 reais Beleza? 285 E ficou uma média aí De 40 reais por hora Tá bom né? Poderia ser melhor a hora? Poderia Mas no rodízio Tá bom demais O que saiu muito bom Foi o KM 128 KM Pra fazer 285 reais Bom demais Isso Porque era pra ter sido melhor né? Eu não encaixei A A volta ali né? Depois que eu Que eu fui lá pra Vila Mariana Se eu tivesse pegado a volta Como eu imaginei que ia pegar Se eu tivesse pegado a volta Como eu imaginei que ia pegar Só que infelizmente eu não peguei Isso aí me atrasou um pouco né? Ah tive que sair lá da área do rodízio Tudo mais Isso foi muito bom Creio que se eu continuasse Daria pra fazer os 400 aí tranquilamente Né? De boa Então Dá pra fazer os 400 no rodízio Dá pra fazer 500 também Não é fácil né? Mas essa Na minha opinião É a melhor estratégia assim Pra você que quer faturar alto No dia do rodízio Se você não quiser folgar né? Folgar também é uma saída boa Pra você descansar ali Não tem as As restrições Mas É uma boa E tipo Eu comecei às 5 Acho que o ideal é sair até Antes das 5 Entendeu? Começar umas 4 4 e meia Pra quando Começar o rodízio ali Você já tá com mais de 100 reais Entendeu? Então você pega uma corrida longa Pro centro expandido Então você pega uma corrida longa Pro centro expandido E pega uma voltando Aí você fica nas curtas ali Até acabar o rodízio Essa Na minha opinião É a melhor estratégia que tem Tá? Tô compartilhando aqui com vocês E o que sempre funciona pra mim Já teve dias que eu Deu embora uma hora Com 400 no dia do rodízio Hoje foi bom Mas Tem dia que é melhor ainda Então Fica a dica aí, tá? Quando você for trabalhar no rodízio Experimente usar essa Essa estratégia Que eu acho que Que vai dar bom Beleza? E se você usa outra estratégia No dia do rodízio Deixa nos comentários aí também Beleza? Então compartilha aí com a rapaziada Eu acho que Compartilhar o conhecimento Sempre é válido Você vai estar ajudando Você vai estar ajudando Outras pessoas Eu não vejo como concorrentes Eu vejo como pessoas Que tá aí na luta Também na batalha Assim como eu Por isso que Todo conhecimento Que eu adquiri Durante esses 4 anos Eu compartilho pra vocês aí Sem cobrar um real Muita coisa que eu cobro É o celular Já deixou? Se não deixou Aproveita Agora eu vou pra casa Tem que levar a neném Na consulta Beleza? Se por acaso Tocar uma Que seja muito direta Eu ainda pego Mas Se não pegar É isso mesmo Até aqui A média tá de 8 por litro Beleza? Então Deu pra tirar um troquinho legal Aí com certeza Uns 230 30 livre aí De combustível Sobrou Beleza? Vamos pra casa agora Jardim rincão Pra minha casa Vamos embora Vamos embora Vocês viram aí Rapaziada 30 conto Pra mim ir pra casa Já tava indo vazio Vamos embora Tem gente que não iria Nessa corrida Oxe Vamos embora Tô indo pra casa vazio Vou ganhar 30 conto Pra ir pra casa Como que eu não vou? Tô com o canal de 15 aqui Mas eu tô fora Parei Fechei então 314 pessoal 132,97 na 99 Com mais 181 na Uber Parei Medi 15 Deixa eu ir lá Levar minha filha na consulta E já vou parar por aqui Rapaziada Nem vou voltar mais não Porque vou levar minha filha lá Aí tem que comprar o gás Seu gás acabou As coisas tá ruim Acabou o gás Acaba tudo Mas graças a Deus Graças a Deus Que eu tenho que pedir Pra comprar o gás Aí vou lá levar ela Depois tem que lavar o carro Porque ela tá suja Pra ir parar pra Final de semana aí Quinta, sexta e sábado e domingo Já vou dar uma aspirada nele também E é isso Já vou parar por aqui O trabalho, beleza? Aí mais tarde tem Champions League também Eu gosto de assistir, né? Aí quinta-feira amanhã cedinho Tô de pé, se Deus quiser Vamos lá Mas compreendo que não acabou ainda não, hein? Ainda ganhou o Tapu Air Acho que tá bom Olha o gás Olha a Belly Go Deixa eu abrir aqui Oi? Tá? Confirme não Você acha que eu não sei o que eu tô com gás? Olha, gente Quem acabou de tomar Quatro vacinas Fala baixo Que a neném tá dormindo Pai Que dó, pai Eu quase chorei junto com ele Neném, mais lindo Agora fica chatinha E tá fazendo dois meses Hoje o pai nem lembrou Que era dois meses Dois meses Da minha pequenininha Graças a Deus Que dó, pai De ver você chorando Vai dormir agora Dois meses Da princesa Hein, pai? É? É dois meses Da princesa? Hã? É, princesa? Dois meses? Que coisa mais linda, pai Olha aí Ó Ó Pai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma